Música 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 A CIDADE NO BRASIL 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 MÜZİK 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 O 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 que você acha que você acha que você acha que você acha? Sous-titrage Société Radio-Canada Se ae, já nem, que aadeira Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Ele o chata é Kambi nabitin Chakki hai Oh, oh, oh Dil chata hai Hama na rahe Kabhi kyaarong ke bhi Uba, uba Dindindh dhara ho Piyari baati Jume shami Kaayi rati Masdi me rahe Duba, duba Hameisha sa ma Hum Rahe ya na rahe kal Kal Yad ae, ye ye pal Pal Yer hai pyaar ke pal Chal Chal Ae meri seng Chal 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 Sochay kya Chhoti si Hai zindagi Kal Kal Mil jaye To hooghi Amém. 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 Amém.